Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento orto-molecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E uma das atrações da 30ª Expo Paracatu são os estandes, lugares preparados para receber os visitantes durante a festa. Um desses estandes de destaque é o estande montado pela Prefeitura de Paracatu para receber também os paracatuenses, bem como visitantes, durante os dias de festa e mostrar algumas belezas do nosso município. Um dos locais mais aconchegantes de uma casa, onde é? Não é realmente a cozinha? Pois é, aqui a Prefeitura Municipal, através da Casa de Cultura, recebe muito bem os visitantes que estão aqui na Expo Paracatu. E nós vamos conhecer um pouquinho também desse trabalho, adentrando, lógico, a cozinha. E quem vai nos ajudar é a Graciele Mendes, ela que é diretora-presidente da Fundação Casa de Cultura. Graciele, parece que está muito bacana, né? Isso, vamos entrar? Vamos! Quem é de casa, a gente recebe na cozinha. Bom, primeiro aqui, uma revista que acho que foi a fonte de inspiração de tudo isso. Sim, nosso estande foi todo inspirado na revista do chefe Eduardo Avelar, que fala sobre as quitandas de Paracatu. E nós quisemos mostrar esse aconchego. Agora a cozinha mineira já começa aqui, logo de frente, uma cachaçinha, rapadura, degustação e algumas receitas também expostas, né, Graciele? Sim, todas as receitas que foram registradas, que estão registradas nessa revista, estão aqui expostas. Essa população pode ver, pode copiar, pode fotografar, pode ficar à vontade no nosso estande. A rapadura é de verdade, é para provar. Tem aqui um alambiquim da pinga de Paracatu. Nós queríamos mostrar esse carinho, essa hospitalidade que o povo de Paracatu tem e também dar esse aconchego, essa popularidade, esse tom de família, nesse jeito gostoso que o povo de Paracatu tem. Estou vendo aqui algumas receitas, ó, o mané pelado, o pão de queijo tradicional, empada de pele fina, né, a queijadinha, enfim, o bolo de domingo. Enfim, os destaques realmente da culinária mineira e da culinária paracatuense principalmente. Isso, aquilo que é tradicional, aquilo que o nosso povo gosta, aquilo que atrai o povo de fora para a nossa cidade e está exposto aqui na nossa cozinha. E aqui também a rapadura, a degustação é aberta ao público. É aberta, por favor, prova. Vamos degustar. É do povo, pode vir, eu quero convidar de forma especial a população para visitar nosso estande. É um prazer recebê-los de forma familiar, de forma popular na nossa cozinha. Bom, a casa é do povo, a casa é nossa, já estou à vontade. Vamos então mudar de ângulo aqui, Graciela? Agora também, né, é tudo aqui mostrando também alguns doces, né, o artesanato, enfim, muita criatividade também, né, o que nós temos exposto aqui? Então vamos aqui, um rádio, né, aquele rádio caipira que toda cozinha tem que ter um rádio. Esse não tinha, não? Não, isso é de verdade. Enquanto você faz a comida, o rádio está ligado. Doces, tipos de paracatu, né, a laranja da terra, o doce de fico. Aqui tem a pimenta que, né, dá um gostinho diferente para a nossa comida. Os ovos que tem toda a cozinha caipira, o açafrão quilombola, uma florzinha para alegrar. Também estou fazendo referência aqui ao nosso artesanato, que é riquíssimo. E o chapéu de palha, que quando o caipira, a pessoa chega para almoçar, tira o chapéu, né, em reverência, a hora sagrada da alimentação, para poder almoçar. E aqui também, quem não conhece Paracatu ou tem tempo que nem vem a nossa cidade, né, o próprio artesanato já mostra como é que está a situação. Isso, mata a saudade. Acho que quem é de fora, quando chega, fica tão feliz em se deparar que a gente está tentando preservar, tentando fazer um trabalho de preservação, verdadeiramente, dos prédios, dos casarios, né, da cultura tanto material quanto imaterial. Isso, com certeza, Graciela, faz a diferença. Nós vamos mudar de ângulo aqui agora. Tem muitas pessoas que gostam, né, Graciela, inclusive, de sentarem o fogão a lenha, bater aquele papo gostoso. Aqui não dá para sentar porque as quitandas, né, o cafezinho, as panelas, está tudo cheio aqui, mas com certeza é um banquete especial e um lugarzinho também é onde, né, prepara toda a nossa culinária. Então, a cozinha mineira é farta, né, o mineiro é farturento, gosta de muita coisa, de cozinha cheia, de receber bem os amigos. E é por isso que nós temos questão de deixar aqui, né, o pão de queijo, já que nós recebemos esse título de capital do pão de queijo, ele não podia faltar. Então, a rapadura, né, que nós gostamos muito, o melado, aquele negócio que o pessoal daqui gosta bastante, o cigarrinho de palha e o cafezinho que é coado na hora para os amigos. O cigarrinho de palha nós não nos recomendamos não, né, mas quem gosta também, né? Também é cultura. Também é cultura. Aqui um xicreiro, né, bem bacana. Xícaras esmaltadas, né, nós fizemos questão de colocar aqui alguns pontos turísticos de Paracatu nas xícaras, né, estamos registrando aqui os pontos turísticos. Toda oportunidade que nós temos de mostrar o que de bonito Paracatu tem, nós tentamos mostrar. Vai ser ela aqui também no cantinho, lamparinas, né, panelas, enfim. Isso, tudo que remete àquele ambiente gostoso da roça, familiar de Paracatu, está tudo aqui juntinho para combinar e compor esse cenário que é verdadeiro e que é importante para nós. Pessoal, se colocar o querosene e fogo, com certeza funciona e clareira, né? Ah, claro, muito. Graciela, outro cantinho especial, né? Cantinho é como se fosse a dispensa da casa. Certo. Então ele está dentro de um coxo, então aqui tem o café que não pode faltar, aqui o mineiro, um cafezinho depois do almoço, no começo do dia, no final da tarde, né, é tradicional para nós, um cafezinho gostoso. A farinha de milho, a farinha de mandioca, a farinha de milho e o feijão, né, que é cotado aqui como artigo de luxo. Mas na cozinha mineira, né, ainda tem fartura. Abóbora, que é muito tradicional nossa também, um bico de banana e um caixão de banana, né, para deixar mais bonita ainda a nossa, e para fechar toda essa fartura que envolve a cozinha do mineiro. A gente nota também os detalhes, né, o alho, né, conchas, peneira, enfim, tudo que usa realmente numa cozinha. Nós tentamos trazer tudo aquilo que permeia o ambiente da cozinha caipira, da cozinha do mineiro, tudo à mostra, tudo à mão, tudo com facilidade para pegar, para usar e para deixar os amigos à vontade. E até a obra de arte, que é moderna, né, a imagem mostra também o potencial do campo, o potencial do homem e da mulher do campo, enfim, mostra realmente a nossa cultura. Tentando com a exposição agropecuária, né, que tem um boi muito bonito, né, é de uma artista nossa da cidade, Mísia Ribeira, ela pintou especialmente para esse estande, né, está à venda, né, muito cotada, aliás. E para compor esse cenário que a gente queria deixar o povo à vontade, de forma aconchegante, de forma tranquila, sentir essa hospitalidade que é típica, que é própria do povo de Paracatu. Berrante também está exposto. Isso, quem quiser arriscar e tocar, está aberto. Pessoal, aqui na varanda nós também estamos bem à vontade e a Graciela vai nos contar como é que foi feito esse trabalho. Graciela, outro local aconchegante, né? Sim, o quintal do mineiro também é muito famoso, bem cuidado, arrumado, limpinho, né, todo aquele cuidado, todo aquele detalhe que o mineiro tem com as frutas, com as plantas. Então nós fizemos questão de deixar aqui um jardinzinho, onde a pessoa que está passando aqui na, passeando na exposição pode sentar, pode tirar uma foto, pode namorar, pode sentar aqui um pouquinho, encontrar com os amigos, né, tudo foi feito, pensado para receber com aconchego, com carinho e com muita satisfação os visitantes. Um lugarzinho, inclusive, fazer uma foto e quem sabe virar, inclusive, cartão postal. Aqui mesas, né, nós tivemos mesas rústicas, tudo, tudo combinando perfeitamente. E outro detalhe são as luminárias, né, que também mostram o potencial turístico, mostra a riqueza do nosso povo. Sim, as luminárias têm chamado muita atenção, porque nós fizemos questão de estampar nas luminárias os pontos turísticos de Paracatu, fotos antigas de Paracatu. Então, especialmente as pessoas que são daqui, mas que moram fora, gostam muito de reviver, de relembrar, de ver como é que era aquele tempo, né, e gostaram de ver que nós preservamos isso nas luminárias para chamar mais atenção do nosso povo. Marcelo, parabenizamos vocês, né, toda a equipe aí pela criatividade e com certeza, né, estão levando o nome de Paracatu além das fronteiras do nosso município, porque a festa, sim, recebe turistas de vários lugares. Parabéns. Muito obrigada. A casa é nossa, viu, a cozinha é mineira, é de Paracatu e é para o povo de Paracatu vir, visitar, tirar foto, filmar, ficar à vontade, porque a casa é nossa. Aí, pessoal, portanto, você conheceu, então, o estande A Casa de Paracatu na Expo Paracatu.